E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem PPL do ano de 2016 que fala pra gente o seguinte, uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas como apresentado no 4. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%. Que quantidade de energia em joules foi produzida na usina para manter o televisor em stand-by? Vamos lá, gente. Pra gente poder analisar a situação, a gente precisa utilizar a potência em repouso fornecida aqui na tabela. E a gente precisa lembrar que potência vai ser a quantidade de energia dividida pelo tel. Nesse caso, a gente vai estar fazendo o seguinte, eu, como a gente está trabalhando com todas as unidades no sistema internacional, né? Com exceção das alternativas que estão em megajoules, eu vou passar esse tempo aqui pra segundo. E como que a gente faz isso? A gente vai ter 30 dias, né? Cada dia tem 24 horas. Então, eu vou pegar 30 dias e multiplicar por 24, tá bom? Esse 24, ele surge porque são 24 horas. E a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos. Então, né? Sabendo que isso aqui são 30 vezes 24 horas e que uma hora são 3.600 segundos, a gente pode dizer, então, que o nosso tempo procurado vai ser justamente 30 vezes 24 vezes 3.600 segundos. Esse foi o tempo que a gente calculou. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa calcular a energia de repouso, né? Pra manter esse televisão em stand-by. Pra gente poder fazer isso, a gente vai usar a fórmula da potência. A potência vai ser igual à energia sobre o tempo. E aí, vou substituir os valores. O valor da potência é um watt. Ele fornece lá no quadro, ó. O valor da energia é o que eu quero saber. E o tempo é esse valorzão aí que a gente não multiplicou ainda. Luiz, poderia ter multiplicado já? Pode fazer da forma que você quiser. E aí, eu vou pegar esse valor aqui. Passar pro outro lado multiplicando. E aí, a gente vai ter, ó, que a energia vai ser 30 vezes 24 vezes 3.600. Só que a gente precisa entender que isso equivale somente a 30%. Porque a usina tem uma eficiência de 30%. Mas a gente quer saber quanto que a usina produziu de verdade, né? Isso aqui só equivale a 30%. E como que a gente vai fazer pra descobrir isso? A gente pode fazer uma regra de 3. A gente sabe que 30% dessa energia equivale a 30 vezes 24 vezes 3.600. Então, 100% da energia seria quanto? Seria o valor que a gente procura, que eu vou chamar de E. E aí, vamos multiplicar cruzado essa regra de 3. E aí, a gente vai ter o seguinte. A gente tem aqui, ó, E vezes 30, tendo que ser igual a 30, vezes 24, vezes 3.600, vezes 100. Poxa, Luiz, já podia ter feito a conta direto já, mas é sempre bom evitar contas desnecessárias. Por exemplo, eu posso cortar 30 com 30. E aí, já fica um pouco menos chato de fazer a questão. A energia que a gente tá procurando vai ser o produto de 24 vezes 3.600, vezes 100. Esse valor que a gente vai achar vai ser um valor em Joules. Só que ele quer a resposta em Mega Joules. Pra você passar de Joules pra Mega Joules, pelo fato de Mega Joules significar 1 milhão de Joules, você vai ter que dividir por 1 milhão. Ou seja, 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta é a mesma coisa que 1 milhão. Então, esse valor que eu tô encontrando vai ser o valor em Joules. Quando eu dividir por 1 milhão, né, 10 elevado a sexta, ou assim, ó, vezes 3.600, vezes 100, sobre 1 milhão, a gente vai tá achando agora isso aqui em Mega Joules, beleza? Você pode cortar quatro zeros com quatro zeros daqui. Já ficou mais tranquilo, não já? Já ficou. E agora tem que fazer essa conta, não tem jeito. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar 864 sobre 100. E isso vai resultar em 8,64 Mega Joules. e, portanto, o gabarito que a gente procura é justamente a letra C. E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau! E aí E aí